Oi, crianças! Viram só, essa semana de Natal está muito legal, né? Cheia de novidades! E hoje a Tia Vanessa trouxe um peixe de porta em formato de Papai Noel. Olha só que legal! Nós vamos precisar de pratinho descartável o tamanho que vocês tiverem em casa. Combinado? Alguém lembra que forma é essa? Isso mesmo, um triângulo. Nós vamos precisar de um triângulo vermelho. Papel fardo, pode ser aquele pacote de pão que a gente compra na padaria de fazer os banheiros gostosos. Isso, olha só! Dois círculos branco. Um círculo branco fofinho maior desses dois que eu te mostro agora. Um círculo vermelho para fazer o nariz do Papai Noel. Olha só o formato do bigodinho do Papai Noel. E vamos precisar de um retângulo fino para fazer os detalhes do chapéu do Papai Noel. Vamos lá? A tia pegou o pratinho, cortou só um pedacinho em cima. Olha só. Viram só? Só um pedacinho de nariz em cima de um pó. O que vocês tiverem em casa? Tipo a face, cola, cola bastão, cola líquida. O que vocês tiverem em casa? Vocês vão colar aquele pedacinho que a tia falou, ó, do papel de pão dentro do pratinho. O que nós vamos fazer com o triângulo? Nós vamos colar o pratinho aqui, ó. Viram só? Tá ficando legal, né, pessoal? A tia vai colar com a dupla face, porque é mais rápido. E assim a tia vai poder mostrar para vocês como vai ficar. Se quiser que cola, vai demorar um pouquinho mais. Não é verdade? A tia colou o chapô, o rostinho do Papai Noel, o peito com pratinho, e o triângulo. O que lhe está faltando? O nariz, os olhos, o bigode. Vamos lá? A tia está colando primeiro o bigode do Papai Noel. Depois a tia vai colar os olhos do Papai Noel. Já vou mostrar para vocês como que está ficando. Só um minutinho. Os olhos. Quantos olhos nós temos? Dois, né? Olha só como está ficando lindo. Do nosso Papai Noel para enfeitar a porta. Aquela bolinha maior, branca, é para colar na pontinha do chapéu. Para fazer de conta, que é o pompom do bolinho do Papai Noel. Olha só. Não tem um pompomzinho? Um bolinho? agora nós vamos colar o nariz. Agora nós vamos colar o nariz do Papai Noel. E agora só falta os detalhes do chapéu, que é essa partezinha branca aqui. Nós vamos usar o retângulo branco. A tia Vanessa vai fazer uma bolinha preta para que vocês estiverem em casa. Pode ser o jeans, canetinha, caneta normal, para fazer o retângulo do Papai Noel. Depois é só colar o barbantinho e tem lugar na porta. Viram só que legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Enfeite bastante a casinha de vocês para o chegado do Papai Noel. Combinado? Beijo, crianças. Tchau.